Fala galera, beleza? Epyx.g, o melhor aplicativo para você colecionar cartas dos jogadores profissionais de CSGO. Você pode ganhar pontos utilizando meu link na descrição. É muito fácil de baixar, jogar e ser o maior colecionador de cenário. Aproveite que o aplicativo é único, chame seus amigos e divirta-se. Playstore. Compre, venda e faça upgrade de skins com os melhores preços do Brasil. Acesse agora, playstore.com Pera, perda, 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 perda. Mas tem ninguém a não, viu, Pune? Pode ir, com carma na mão. Falia de ser 4. O Guteng tá aí. Tá, os dois mercados, os dois mercados, os dois mercados. Pode estar cd. Não, não tem cd, não, é. É os dois mercados, velho. Com calma, velho. O Guteng tá aí. É os dois mercados, velho. L. Vai, Nogueira. Boa, Nogueira. Boa, Nogueira. Meu Deus, o Marcelo é muito... Nossa, eles procuraram pra CT, tio. Deixa eu tomar esse rush aqui. É um monte de rush dos caras. Olha a banca que meu time tá fazendo, velho. Pra que inimigo? Bonito! Não tá mais, já foi localizado. E aí, ó, passa pedindo empurrão o Destiny. Nossa, só um X1. Fênix, é esse clete que você queria. Fênix versus Felps, X1. Quente, o Fênix já sabe da localização do... Nossa... Olha aí, deu Felps, mano. Deu Felps. Tem um up. Não vai precisar de natinho. Tá. Vai, vai, vai. Tem outro CT. Não ficou cego? Não. Tem como. É B, velho. Pode vir que é B, rush B. Pode vir. Mentira. Ah, mano. Os caras tão em totem aí. Meu Deus do céu, bro. Ai, ai. Carroça, espada. Voltou, voltou, voltou. Eles tavam em totem aí na esquerda, X1. Tchau. Oh, eu tô muito... Eu preciso acompanhar o Lunev. Tá bem, velho. Meu Deus. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, não, velho. Tô cagando muito, velho. Esse C, velho. Não, 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 não. Não, 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 não. Jogou muito, cara. Pô, jogou muito. Caralho, nem fodendo. Você viu o que ele fez? Cheitado. Ali atrás. Ali, o Ali Akcot hoje todo o conteúdo. É embolido. Sem chance, sem chance. Não, não, não. Chitadaço, na moral. Bambam, 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 banam. Quique, 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 quique. Ali Akcot. Alô, Ali Akcot. Você viu o que ele fez aqui? Marcar nossa e freg, né. Um bom jogo aí, ó. Fênix 22 na régua aí, ó. Vinte e dois barra dezesseis, não é nem vinte e um nem vinte e três, velho. Top fraggers da partida. Nossa senhora, velho. Ai. D-d-foss, acho muita gente boa. Esse cara vai fumar, tá suave, tá suave, relaxa. Eu vou matar geral ainda, o Yuron, confia. Vou matar 30 desse mapa aqui que eu tô puto. É, deu pra só um. Boa, F1. Mais um. 3x3. Eu tenho uma fecha. Caralho. Caralho. Que outra? Olha aí, olha aí. Pode, velho. Olha aí. Olha logo. Que outra? Ah, esse aqui ó. Dá drop aí. Calma. Toma coach aí, velho. Ah não, queria scout. Tá aí, arrumou, arrumou. Já volta. Já volta. Já volta, é foda. Já volta, é foda. Morra, tá. Morra, tá. Morra, a resenha é garantida. Corra. Vai tá avançada na caverna. Ai, God. Se você dá um passinho pro lado, você tinha tomado na cabeça. Na verdade, velho, é a única coisa que realmente não é fake news. Porque você acha produtos da FaZe originais na Fallen Store. Hã? Ó. Ainda encaixei o Edge. Alô, falei Store. Alô, Celo. Aí, ó. Porra. Tá aí, velho. Hã? Poggers, né mano? Ah. Fica aí, fica aí, fica aí. Eu vou pegar ele, peraí. Vai dar merda aí, mano. Vai dar, vai dar. Tá nele, João. Não. Peguei uma smoke, velho. Mano. Smoke. Então? Vou jogar a CT. Vou ia zerar. Ice boy. Ah, não. Tá muito confiante. Hã? Pode efusar. C4. Pera. Ai. Peraí. Peraí. Ai. Peraí. Peraí. Que azar, velho. Peraí. Peraí. Eu vou dar uma f*****. Estamos juntos, Joinville. salve cabeça de Jabulani em qual campeonato você ganhou aquele troféu amarelo Gal 9 9 se olhou para trás já fumou orégano na minha jeba tá de brincadeira né Terry aqui cara eu acho que tem jogador metendo louco aí tá ligado eu acho que tem jogador que tá entrando com mira de um jeito e depois ele muda muda para a mira dele porque você tá de brincadeira né Tariq que você vai me meter a mira dessa né Tariq eu sei que mira seu uso e não é esse pontinho não viu Tariq Tariq tá metendo louco na baseada né é da gaita Soberano vem com paciência para trabalhar aqui as granadas do Fels já deixa incendiária ali na tripla tem smoke para base também vai abrir pega o primeiro pega o segundo pega o terceiro que é isso spray bom dos MB vence um round complicado e é financeiras para comprar na prorrogação de 10k quanto CTs dá mais com plancha C4 aí garantia de armado de armado completinha marcação do VSM junto com o rix aqui pela região do chute olha só a linha os jogadores duas kills do VSM com o rix trabalhando muito bem já deixa a situação agora favorável para a equipe da Detona posição escanteio ali também o Jota e o round começa muito interessante eu fiquei de fechar já o confronto de uma vantagem esmagadora no Detona é já perde o rix situação complica VSM fica ali tentando namorando esse bomb site da B mas Piriá tá com a mira cravada tá ali bem esperto nessa passagem da marcação tanto vai tentar se antecipar do lado ali do bomb site da A Piriá erro disparo o venda do BNC adiós foi pra sempre tá caindo até agora mal te traz o bate para cima do Turtle situação de 4 contra 3 agora 40 segundos restantes vida exatamente vai ver caiu agora jogador enquanto isso no bombeiro foi encontrado jogador mais um adversário na Detona o Jota conseguiu vencer o duro contra o Lucão 11 vira agora só dois de PSM Tiburcio tentando salvar aqui a tropa Piriá foi encontrado mas o Tifa consegue se mais o Tifa e agora pra acabar é pra terminar este mapa uma vitória muito tifa e aí tifa e aí tifa e aí e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho